Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais vídeos cá no canal. Eu sou Ana de Doutor Soudinhas e hoje venho com mais uma opinião de um livrinho para vocês. Hoje vou falar de um livro que foi editado, edição de autores. Autora portuguesa, agora em Outubro, só eu, da nossa querida Célia Correia Loureiro. Até os convosos andam aos rostos. Sobre este título, eu posso-vos dizer que tem uma mensagem, digamos assim, especial por trás. Não posso-vos dizer porquê este título ou porquê que este título é assim um bocadinho arrojado. Mas só posso dizer que terminei este livro esta manhã ao pequeno almoço e foi uma corrente de emoções. Eu não vou-vos explicar aqui muito detalhadamente esta história, só posso dizer aquilo que este livro me fez sentir e como é que esta escrita abaturou aqui um bocadinho a parte emocional. O que sabia deste livro, antes de começar esta leitura, era que este livro era o mais íntimo, o livro assim mais baseado na vida da própria Célia, da própria autora. E, a partir daí, não sabia mais nada. Tentei mesmo não ver opiniões dos colegas e fui mesmo assim um bocadinho a escuro. Então, nós já começámos este livro, nós vemos que não é propriamente está bem que tenha a sua história condutora, digamos assim, mas ali os capítulos são até um bocadinho alternados. Ora, ela fala um bocadinho daquilo que viveu na infância, ora, um bocadinho de um suposto romance, digamos assim, e do que ela está a viver agora durante uma viagem, até uma interpretação que ela faz aqui ao longo deste livro. Este livro não é um romance consensual, digo eu, aos amantes de romance, porque nós, quando falamos de romance, temos sempre aquela fraca ideia que os romances têm de ter todos no final de lixo, têm de todos ter muitos unicórnios e muita coisinha cor-de-rosa pelo meio, mas este livro é completamente o contrário. Aqui, a linguagem da nossa Célia é quase como se estivesse a desabafar com o próprio leitor, de uma forma muito cruel, de uma forma muito dura. Tem aqui muitos, muitos episódios que ela conta, até diria eu, quase, da metade para o final, este livro para mim foi um completo murro no estômago. E até quando eu acabei, acabei de desabafar com a própria Célia, que só me aposia dizer um palavrão, porque aquele tipo começar por forja-se. Pronto, porque este livro foi mesmo um murro, um estômago, um murro emocional muito grande. E muitos episódios que ela fala aqui, por exemplo, da ideia também de... Eu acho que isto está na... Ou tem assim um... Ela, basicamente, ela fala das vivências que teve com a própria família, e, por exemplo, ela fala imenso bem, por exemplo, da avó e das vivências que tem com a avó. E depois acaba também não florear tanto a relação que teve com os próprios pais. E uma coisa que me saltou logo à vista neste livro é que todas as famílias são perfeitas e perfeitas, que é assim mesmo. Mas que a relação que ela tinha com o pai, apesar de todo o caminho que ele decidiu seguir, pelo mundo também dos vícios, um bocadinho por aí, ela acabava por ver, no meio deste cinzento todo, ela acabava por admirar imenso o pai. E nós acabamos por ver nestas entrelinhas, digamos assim, quanto ela gostava do pai. E dizia que, quando ele até fazia alguma coisa com as mãos, e assim que até era muito virtuoso, muito aglidoso, só que, para ela, não foi a melhor pessoa enquanto pai. Depois, fala aqui também de outros episódios que, a mim, a nível pessoal, marcaram-me bastante. Nomeadamente, quando ela fala aqui que uma dessas pessoas também teve cancro, e fala muito aqui do processo e da forma que os próprios médicos dão as notícias aos familiares e tudo isso. E foi aqui uma parte que me emocionou bastante, porque não é segredo para ninguém. E eu já tinha aquela daqui, por desabafar-me um vídeo, que não há muito tempo tinha acontecido. Uma situação assim, nesse momento, a mim, e revivo aqui muitos, muitos episódios. Outra parte também é a forma como ela fala aqui de uma suposta relação que tem. Como eu disse, não é cordosa, e eu acho que até é bastante realista a forma como ela fala aqui desses aspectos que supostamente acho que é ficção, mas que, na realidade, isto passa-se. Claro que a autora também tem aqui outras formas muito abertas de pensamento, como, por exemplo, sobre a etanásia, sobre o amor próprio, sobre o sim ou não, a favor ou contra, digamos assim, da cremação. E é através desta viagem, quando ela está a regressar de uma viagem de trabalho, que também acontece algumas coisas, e ela vai passando-se aqui, em pequenos flashes sobre estes pensamentos, mas de uma forma muito profunda, e que deixa a mensagem, digamos assim, de uma forma muito fria, de uma forma muito direta, mas, é como eu disse, eu tenho aqui muitas, muitas mensagens deste livro que eu concordo inteiramente com a Célia. Este livro não é nada cor-de-rosa, a escrita tem bastante sarcasmo, tenho também aqui algum amor, e retiro aqui uma própria citação da autora, que é noutro contexto, mas eu posso associar muito bem em relação à escrita da Célia, em que ela diz o amor seco, que de vez em quando está ali engargalhadas de rosto, e foi o que senti em relação aqui à escrita particular da Célia. E bem pessoal, era mais esta opinião, mais o meu testemunho, digamos assim, de leitura que tinha para vos dizer. Digo uma vez mais, que este não é um livro floreado, para quem gosta de um belo romance, de uma autora portuguesa ainda por cima, este é um livro que vai-vos deixar também a pensar sobre algumas temáticas, e eu aconselho vivamente. Para vocês adquirem o vosso exemplar, é só contactar a autora. Este livro não está à venda em qualquer plataforma, dita ou mal, porque é uma edição de autores, e vocês têm que encomendar, junto da autora, ela já está a fazer novas reservas para uma próxima remessa, portanto vocês já parecem-se a reservar o vosso exemplar. E um bocadinho lá para casa, é se virem este vídeo até agora, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso gosto, deixar as vossas observações na caixinha de comentários, se já lerem este livro, se ficaram interessados em comprar, pois vou gostar muito, muito de saber. Quanto a mim, eu vou voltar em breve com mais sugestões de livros para vos tirar o juízo. E digo-vos com toda a certeza, novamente, que esta é uma bela, bela aposta. Eu acabei por lhe dar as 5 estrelas, porque não há mais estrelas para dar este livro, e tenho certeza que vocês também vão gostar. E agora sim, nós vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, e façam boas leituras. Tchau!